Lá vai tempo em que o nadador Salvador é que fazia mergulhar nas ondas do mar os meninos, porque eu odiava o nadador Salvador lá na Figueira da Foz, porque a minha mãe encomendava, e não sei quantos mergulhos, naquelas águas enormes e geladas, e eu lá ia. Mas ensinava a nadar. Eram chamados os banheiros. Eram os banheiros, exatamente. Ainda há? Eu conheço alguns, muito antigos, que me falam dessa história. Eu dava pontapés, eu arranhava, eu fazia 30 por uma linha. Eu já tinha ginete nessa altura. Mas muitos aprenderam a nadar assim. Sim, eu aprendi a nadar, mas não sei se foi assim. Acho que foi na piscina, não foi com ele. Um grande abraço para si, muito obrigado, e uma boa época balnear, com todos os cuidados para quem anda na praia e para quem vai ao mar. Obrigado eu pelo convite e pelo alerta feito de todos os nossos... E agora a aula para a Sezimbra, que há uma praia à sua espera. Muito obrigado, Pedro. Pode ir para aí se quiser. Muito obrigado. Nós vamos até à praia de Carcavelos, onde temos também o repórter do Você na TV, Sérgio Ferreira. Olá, Sérgio. Muito bom dia. Como é que está aí o ambiente? Olá, muito bom dia, Manel. O verão está ótimo. O verão já começou, já está calor aqui na praia de Carcavelos. E, ao contrário da Jéssica, eu não estou na praia da minha infância, porque a mim é um bocadinho mais longe, entre os Açores, a Praia das Milícias. Mas aqui em Carcavelos existem muitas pessoas que vêm aproveitar para caminhar, para fazer exercício, como é o caso aqui do casal Paulo e Daniela. Muito bom dia. Bom dia. É verdade, vocês que todos os dias tentam fazer exercício e fazer uma caminhada aqui na praia. Sim, nós aproveitamos agora temperaturas mais agradáveis para caminhar sempre que possível. E como é que está a ser este primeiro dia de verão? Muito bom. Espero que quente, porque chega de frio já, né? Está bom. Agora a gente quer um pouquinho de sol para pegar uma cor e ficar bem. Vocês são brasileiros. Eu sei que no Brasil a água é um bocadinho mais quentinha, mas as nossas praias também são boas. São ótimas, são ótimas, mas realmente a temperatura do mar faz diferença. Então só faltava um mar mais quentinho por aqui, mas está ótimo, está tudo bem. Portanto, este vai ser um grande verão, não vai? Com certeza, e a gente vai aproveitar muito a praia. Muito obrigado. Obrigado. E aqui na praia nós temos mais pessoas que aproveitam para fazer exercício físico, como é o caso aqui do Sr. Carlos, que já está a correr logo de manhã, não é? Sim, logo de manhã. Vim fazer um treino de 30 minutos, amanhã tenho uma prova. Por isso vim aqui e gosto de correr aqui em Carcavelos, é um sítio bonito até, para estar, para afundir a praia. E muitas vezes venho treinar aqui na estação assim, em Metela. Verão é também sinónimo de exercício físico? Sim, sempre, sempre. Verão é inverno, faço nas duas partes, mas no verão é sempre melhor, menos frio, melhores condições para treinar até. E a praia de Carcavelos, por esta altura, pelas 10 da manhã, é ótima para correr? Sim, é ótima, sim. Então se tivesse calor, esta praia estava cheia de gente, mas hoje o tempo está mais ameno e temos aí com as algazitas a estrovar por isso. Mas está, está sempre bem na praia. E este verão vai ser para fazer muitas corridas? Sim, bastantes, algumas, algumas sim. Tirando umas feras, depois continuar a treinar para provas. E diga-me uma coisa, Sr. Carlos, depois da corrida ainda vai dar um mergulho ou nem por isso? Hoje não, hoje não, mas normalmente dou sempre. E diga-me uma coisa, e se o Manel viesse a ter connosco aqui no final do programa e fôssemos todos dar um mergulho, o que é que acha? Se o Manel for, eu também vou, não é? Se o Manel for, você também vai, pronto, e eu também vou. É isso mesmo, vamos as terras, então. Pronto, vamos as terras, vamos nos preparar para isso, não é? É isso mesmo. É verdade. Bom, Manel, como vê, nós estamos à sua espera para darmos um mergulho, portanto, cá estamos. Obrigado, Sérgio. Podem esperar sentados ou deitados sobre o areal, porque eu logo a seguir, senão eu até ia, eu ia já correr. Mas eu logo a seguir vou para as gravações do Masterchef e já me safei desta. Um abraço aí, Sérgio, e bom fim de semana.